Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes Power pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, que eu faço agora mais um vídeo de um jogo diferente aqui do canal Porque eu tô recebendo um monte de pedido de Flakes, me mostra um jogo de Battle Royale que funcione no Android E hoje eu trago pra vocês Creative Destruction, beleza? Pra você que nunca ouviu falar de Creative Destruction, é basicamente um jogo Battle Royale de 100 jogadores Com gráficos absurdamente bem feitos E o melhor de tudo, ele possui sistema de construção e ele também tá disponível no Android, beleza? Então na moral, velho, se tu tá procurando agora um jogo Battle Royale de graça, com gráfico bom Que funciona no Android e em praticamente qualquer dispositivo O link pra baixar o jogo está nesse exato momento aqui na descrição do vídeo E aproveita porque o jogo tá legal pra caramba, tá bom? Então bora lá, velho, se prepara, cara, porque hoje cá estamos nós, em mais um avião, em mais uma ilha perigosa Em busca da vitória Fechou? Primeira coisa que dá pra ver no jogo O gráfico tá extremamente bem feito É realmente, cara, assustador ver que isso é um jogo grátis pra celular É sério, você pode comparar o gráfico desse jogo com qualquer Battle Royale graça pra celular Que você vai ver como isso aqui tá bem feito, velho É realmente surpreendente a qualidade gráfica do jogo Eles realmente capricharam pra caramba nos efeitos especiais E esse paraquedas, meu amigo, louco, pra caramba, velho Caramba, que show, velho Eu confesso que eu tô chocado O gráfico do jogo realmente tá legal pra caramba, beleza? E agora o que a gente tem que fazer? Encontrar uma arma Eu não sei se caiu alguém aqui comigo Eu confesso que por enquanto eu espero que não Encontramos lança-chamas, beleza Temos aqui mais um baúzinho, um camarada E por favor, me dropa alguma coisa que presta, velho Uh, uma ump, beleza Encontramos aqui um shield E também uma umpezinha Eu não sei se ela é boa Mas a ump normalmente ela atira bastante rápido E ela é muito boa pra perto, beleza? Se eu não me engano, cara, tem um cara aqui pertinho de mim Pelo menos a minha bússola tá indicando Que tem um rapaz aqui dentro Porque eu... Ah, o cara tá aqui em cima, velho O cara construiu, beleza Ô, rapaz, bora da cara aí, seu vacilão O que que eu vou fazer? Vamos quebrar isso aqui primeiro A gente quebra o chanel Pelo menos eu acho que é uma boa ideia Ah, garoto, tô te vendo Hello, hello Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Eu vou ensinar pra ele que eu posso fazer uma canoa, velho Nossa, chama o Slakes Power Ah, garoto, beleza, mano Caramba, cara Mano, dá uma olhada No efeito especial desse jogo Mano, isso tá muito bem feito, velho Isso tá muito bem feito Pra um jogo de celular Eu tô realmente surpreso Temos aqui uma VHS Uma bomba de boliche Eu não faço a menor ideia pra que serve isso Mas eu vou tentar usar na galera Beleza, como vocês notaram O jogo possui sistema de construção, exatamente E pra construir é muito simples Primeira coisa, a gente precisa de materiais E pra conseguir material A gente pode quebrar qualquer coisa que tem no jogo, beleza? Porque aqui nesse jogo, velho Todas as construções, sem exceção Podem ser destruídas, beleza? Então quando tu quebra, você ganha material E com esse material, você pode estar construindo E uma coisa bem legal do jogo Que eu achei, pelo menos, bem interessante É que aqui nesse jogo Não existem vários tipos diferentes de material Existe apenas um, que é o bloco de pedra O bloco de ferro, não sei, tá? Que é o bloquinho E eu falo que isso é muito bom Porque eu não vejo Pra um jogo de celular Ter que complicar muitas coisas, sabe? Eu acho muito desnecessário Ter vários tipos de materiais diferentes Porque eu acho que complica pra caramba Na hora da gameplay E eu acho que um tipo de material Já é muito mais do que suficiente Olha só, eu tô tentando procurar aquele outro rapaz Que tava aqui comigo Mas aparentemente o cara meteu o pé Ele foi esperto Senão eu ia meter fogo no cara, tá? Parecia de ser palhaço Maravilha Aparentemente Não tem mais ninguém aqui na região Mas eu acho que é uma boa A gente continuar luteando Porque pelo menos no momento A gente se encontra dentro da safe zone Então eu posso gastar meu tempo Pra tá luteando Beleza? Tá me zoando que não tem nenhuma minha aqui dentro Não é possível, velho Vou aproveitar pra pegar mais material Ah, pistola não, né? A pistola é sacanagem Que é a minha cara Prefiro mil vezes uma ump Do que uma pistola fuleira Olha só A gente tem uma doze Só que essa doze é comum Então eu acho que vale mais a pena a gente esperar E pegar uma doze com uma realidade maior Beleza? Outra pistola Não tô interessado Muito obrigado E eu acho que já tá na hora Da gente meter o pé da cidade E ir pro outro Ah, e o cara aqui na minha frente, velho Hello, hello, meu amigo Tá preparado pra morrer, velho? É bom tu fugir, tá? É uma boa mesmo Outro detalhe do jogo Que é bem interessante É que a gente tem um olhinho E com esse olho A gente consegue olhar em qualquer direção E continuar andando pra frente, beleza? Por exemplo Quero ver se tem um cara atrás de mim É só colocar o olho pra trás Cadê o cara, velho? Mano, o rapaz realmente meteu o pé, tá? Bodega Aqui nos containers, velho Tem mais alguns baúzinhos Que a gente vai tá aproveitando pra lootear Porque eu ainda tô meio fuleiro No quesito loot Eu até tenho algumas coisas da hora Mas desse jeito vai ser meio complicado Vai ser o jogo Pegamos um boné E aqui na frente tá rolando tiro, velho Ai, beleza Ó os caras ali na frente Hello, hello, rapaziada Ó o cara ali, velho Meu amigo, para de correr Que eu vou te pegar O problema, velho É que eu não tenho nenhuma arma de longa distância Então vai ser meio complicado Se eu quiser atirar nele nessa distância Então vale muito mais a pena me aproximar E pegar o garoto meio que desprevenido Pelo menos eu acho que é um bom plano Pera aí Atira nele, Flakes Atira nele, Flakes Mete bala Mete bala Beleza, beleza, beleza Vamos, arminha Vamos, arminha Ai, bodega Mano, a ump é muito ruim pra longe, velho Na moral A ump pra longe É terrível Valeu, meu parceiro Você foi pro famoso Beleleu E a gente conseguiu eliminar ele Na moral Adeus ump Cara, a ump de longe É ruim demais É sério É assustador O cara tem uma scar, velho Beleza Aí sim, hein Infelizmente O grau de raridade dessa scar É meio fuleiro Mas não tem problema Porque se trata de uma scar E ela com certeza Deve ser melhor que a ump A longa distância E a curta Eu posso muito bem Usar lança-chamas Que eu vou acabar Me dando muito melhor Vamos lá, velho Ali na frente Tem mais um garotão Agora tá na hora De a gente usar As nossas habilidades De construção Pra cima dele Pera aí Pera aí Mete uma parede Pega a scar Ah, tá aqui embaixo, velho Deixa eu meter uma base aqui, ó O cara está a ser palhaço Ele tá doidinho Pra ruxar na minha construção, velho Quer saber, rapaz Eu vou ruxar nele, tá Eu não sou caberzinho, não Pera aí Troca pra scar Valeu aí, brother Que isso, rapaz O cara é mal construtor também, velho Pera aí Valeu, brother Beleza, mano Caramba, parça O rapaz É bom na construção, hein O que acontece É que eu ainda tô pegando A meia do jogo Então as minhas habilidades De construção Eu confesso Que ainda estão bastante fuleira Beleza Eu tenho muito, muito, muito A melhorar Tanto em questão de mira Quanto em questão de construção Ali tem outro rapaz Achando que eu não vi ele Vai morrer, velho É parecido ser palhaço, tá Não vem ruxando pra cima de mim, não Que eu sou o Flexpower O construtor E cara, na moral Tem 59 pessoas vivas no jogo ainda O que acontece O mapa desse jogo é muito grande E por conta disso Aqui a gente não tem Uma versão reduzida de jogadores A gente joga contra 100 pessoas Então tem muita gente Pra tá matando Beleza E isso honestamente É muito da hora, velho Porque normalmente Quando se trata de Battle Royale Pra celular A galera costuma reduzir O tamanho do mapa E também o número de jogadores Mas aqui não A gente tem um jogo Bastante grande e completo Ah, garotão Beleza, velho Aqui na frente Vai rolar um airdrop E é justamente por isso Ah, os caras Tentando lá na frente, velho Chegou o momento De Flakes Ou Sniper Mata geral Calma lá Dá caralho, seu vacilão Acertamos ele Eu vou quebrar a base dele, velho Eu vou quebrar a tua base, rapaz Calma lá Calma lá que eu vou te pegar Mano, tem três caras lá na frente, velho É muita gente O cara tá tirando de mim Nessa distância, velho Tá maluco Beleza, matamos ele, gente Maravilha Eu preciso treinar muito Ainda de Sniper Na moral mesmo Ah, o cara parou dali O cara parou dali Beleza Acertamos o cara O cara construiu Mas não tem problema Porque se precisar Eu também construo Maravilha, velho Aí por essa tu não esperava, garotão Deixa eu fazer uma construção rapidinha aqui em cima Só pra eu me curar Porque eu tomei o fuleiro de vida Beleza Calma aí Bandagens aqui rapidão Flex power Pra gente voltar pelo menos 100 de vida E como eu falei pra vocês A construção aqui é muito, muito, muito bem feita Fechou Por exemplo, eu quero fazer uma rampa Olha a rampa que da hora, velho Eu posso inverter a rampa Quero botar piso Põe piso Quer botar parede Põe piso Põe parede Põe parede Põe parede Põe parede Põe outra parede Coloca outra rampa aqui, ó Mano, é muito, muito louco Na moral, velho Eu realmente acho isso louco pra caramba E pelo que eu tô vendo Tem mais um cara aqui embaixo Temos um garoto ligeirinho na minha base Eu vou te pegar de 12, velho Ah, garoto Tá me tirando, velho Beleza, cara Mano, eu tô matando todo mundo Ai O cara tem uma escalendária? Uma impressão minha É impressão minha O cara tem uma escalendária aqui, velho Maravilha, velho Mano, essa arma é boa pra caramba Na moral mesmo Essa arma é boa pra caramba Por quê? Porque eu tenho a mira E eu consigo atirar de muito, muito, muito longe E se precisar Eu também posso estar usando A 12 pra curta distância Beleza? Na verdade eu até vou abrir mão da Da sniper E eu vou levar esse calendário Porque eu acho que vale mais a pena É aqui na frente, galera É aqui na frente, galera Onde a treta tá comendo solta Que isso? Olha os caras construindo, mano Pera aí Quê? Que budega, velho O cara lá de cima me matou O cara tava do que? Sniper? Ah, o cara deve jogar bem já O cara tá cheio de skin já, mano Olha o cara jogando O rapaz é bom mesmo, hein Ah, que beleza O cara que me matou morreu Eu me senti invigado Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo E aproveita também Pra me mandar um convite De amizade lá no jogo O meu nome é FlakesPoderoso Pode me adicionar Que eu vou tentar adicionar Todo mundo que mandar pedido hoje E se você baixar o jogo, velho Aproveita também Pra mandar o teu nick Aqui nos comentários do vídeo Que eu também vou estar escolhendo Algumas pessoas Pra tá adicionando Baseado aqui nos comentários do vídeo Manda teu nome E dá o like no vídeo Tamo junto, valeu Tchau, tchau